Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Hoje nós falaremos aqui de esporte fluminense, válido aí pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo esse que pode fazer com que a gente melhore aí a nossa pontuação no Campeonato Brasileiro, suba algumas posições na tabela, jogaremos fora de casa e com uma escalação um pouco diferente da que a gente já tá acostumado. Vou tá falando um pouquinho sobre tudo isso com vocês, então se você curte esse tipo de conteúdo aqui no canal, já vai deixando o seu like aí embaixo, não se esqueça de se inscrever também e cara, caso você ainda não tenha o aplicativo OneFootball baixado em seu celular, você tá esperando o quê? É o aplicativo mais baixado de futebol no mundo inteiro, onde você pode estar acompanhando aí tudo o que acontece com o nosso Fluminense. Chega tudo em notificação pra você no seu celular em tempo real e o mais legal disso tudo é que é 100% de graça. Não perde tempo, clica nesse primeiro link aí na descrição, faça o download e seja feliz. E agora rapaziada, vou tá mandando um salve aí pra quem acertou o placar do último jogo, a gente sempre faz essa brincadeira aqui no início dos vídeos, então se você quer ganhar um salve aí no próximo, já comenta aí embaixo quanto você acha que vai ser a partida hoje entre esporte e Fluminense. Agora eu vou tá falando o nome da galera que acertou o placar de Fluminense e Atlético Goianiense, vencemos por 1x0 aí no Maracanã pela Copa do Brasil. E cara, o mais legal disso tudo hoje é que tem um salve pra uma pessoa muito especial, que é nada mais nada menos que minha mãe. Minha mãe, ela assiste aqui os vídeos do canal, ela comentou 1x0 no meu vídeo e agora que eu fui dar uma olhada aqui, ela tava lá, ela nem me falou que tinha acertado nem nada, então eu olhei assim e fiquei pensando, será que é minha mãe mesmo? Aí fui mandar mensagem pra ela, realmente é ela. Então um beijo pra você mãe. Valeu por ter participado da brincadeira, acertou o placar, trouxe sorte aí pro Fluminense. Um salve aí pra Chica Muranara também, que acertou. Luiz Plays, Alana Mendes, João Biú e José Renato Pereira. Muito obrigado, rapaziada, que tá participando, que tá comentando. Deixa aí embaixo o seu palpite também, vai ver se você acerta e ganha um salve no próximo. Rapaziada, hoje o jogo tem um horário um tanto quanto diferente, né? Mesmo sendo um domingo, o jogo começa aí às 8h30 da noite, um horário atípico. Eu achei até melhor, porque nesse domingo eu vou trabalhar, então vai ser legal pra eu poder estar assistindo. Vai ser um pouquinho antes da hora que eu vou estar saindo do trabalho. Vai dar pra assistir de boa e depois disso fazer a live aqui pra vocês no canal. Mas imagino pra quem esteja em casa não seja tão legal assim, né? 8h30 é um horário esquisito, no mínimo. Trazendo pra vocês um pouquinho sobre as últimas notícias, tivemos aí mais de 5 mil camisas vendidas. Esse novo terceiro uniforme aí da ombro que tá ali no fundo. Lancei vídeo no canal falando sobre ele, uma análise mais específica. Mostrei pra vocês aí todos os detalhes. Se vocês quiserem assistir, é só dar uma olhada nos últimos vídeos aí do canal. Realmente tô curtindo bastante, eu só não tô utilizando ele porque eu, desde que comprei, tô com ele no corpo. Então, tirei pra deixar ele descansar um pouquinho, né, rapaziada? Coloquei o tradicional tricolor mesmo porque tava na hora, meu parceiro. Senão aquilo ali ia criar a perna e sair andando. Mas eu realmente tô apaixonado naquela camisa, gostei bastante aí do trabalho da ombro. Mais uma vez, queria elogiar. E, cara, sobre a partida em si, entre esporte e Fluminense, temos bastantes mudanças, como eu falei no início do vídeo pra vocês, nesse time titular. Isso porque vários nomes foram poupados aí, tendo em vista que a gente vai ter um confronto pela Copa do Brasil no meio da semana. Os jogadores poupados são os seguintes, cara. Michel Araújo, Nenê e Doge. Eu diria que são os jogadores aí mais importantes hoje, se a gente for olhar o nosso elenco. Pelo menos na parte ofensiva, na parte de criação das jogadas. São os três que mais participam. Nenê atuando aí 31 dos 35 jogos do Fluminense no ano. O Doge, desde que assumiu a titularidade, não sai também. Michel Araújo, a mesma coisa, foi se encontrando ali pela ponta. Quando se adaptou ao futebol brasileiro, cada vez mais foi melhorando aí durante as partidas. Na última, não jogou tão bem. Nem ele, nem o próprio Nenê. Porém, rapaziada, eu concordei com isso. Acho que deveria realmente serem poupados pra gente ter o melhor deles na próxima partida. Além disso, são jogadores que há muito tempo vem sendo utilizados aí. Hoje, por mais que seja importante a gente somar esses três pontos, eu acho que a Copa do Brasil é mais ainda. A gente fez um placar magro nesse primeiro jogo, apenas um gol de diferença. Então ainda tá meio aberto pra essa próxima partida. É importante que a gente entre 100% e com jogadores mais importantes, relaxados, descansados e aptos pra poder fazer uma ótima partida e a gente se classificar. Outro jogador que talvez seria titular aí nesse time, que a gente não vai estar podendo contar hoje, é o Digão, que teve uma lesão há pouco tempo novamente. E o Danilo Barcelos, que foi titular no último jogo do Brasileiro, mas acabou sendo expulso e por conta disso tá cumprindo essa pena ainda nessa partida. Se fosse um jogador disponível, eu particularmente gostaria que fosse titular. Não sei se o Odair colocaria ele como titular, mas estou lembrando dele aqui, porque imagino que também a maioria de vocês gostaria de vê-lo novamente. Enfim, rapaziada, sendo assim, a provável escalação é a seguinte. Muriel no gol, Caligari na direita, Nino e Lucas Claro na zaga, Egidio na esquerda, Woodson, André e Ganso no meio campo. E teremos na frente Iago, Wellington Silva e Luiz Henrique. Vamos lá, rapaziada, nomes interessantes. Começando pelo meio campo, a gente tem a entrada do André, que é um garoto que estreou no último jogo aí. Entrou nos últimos minutos, mas é um volante que já vem se destacando bastante aí na base. Quem acompanha os jogos da base sabe que o moleque realmente é bom de bola. Há muito tempo eu estava querendo ver ele jogar, então fico feliz que ele tenha essa oportunidade. É claro que essa é a provável escalação. De repente, na hora, quando chegar ali no momento do jogo, isso pode acabar mudando. Mas se realmente for, eu concordo que ele tenha que ter mais aparições, eu concordo que ele tenha que jogar. O fato dele ter tido essa brecha foi também porque o Yuri também está lesionado. Se o Yuri estivesse disponível, imagino que o Odair iria, talvez, de Hudson e Yuri. O Ganso no meio campo é algo que separa muitos tricolores, né? Fica essa disputa entre Ganso e Nenê. Qual seria melhor? Qual iria aparecer mais? Sem dúvidas, o Nenê ultimamente vem participando ativamente de gols, principalmente fazendo. Mas o Ganso, desde a última vez que apareceu contra o Atlético Paranaense, teve uma partida ótima, participando ativamente da maioria das jogadas ofensivas e também cadenciando o jogo de uma forma incrível, rapaziada. A gente jogando fora de casa, aquela frieza do Ganso foi muito necessária e fez com que a gente saísse com aqueles três pontos naquele dia. Como vocês sabem, eu curto demais o futebol do Ganso, então estou confiando que ele faça uma boa partida hoje novamente. E é aquilo, cara. Eu não sou um ou outro. Eu torço para que ele e o Nenê dêem certo. E é isso. Sou tricolor, os dois são do mesmo time, os dois estão aqui para ajudar o Fluminense. Eu acho essa rivalidade que eu coloco entre os dois desnecessária. De vez em quando eu acho que o Ganso tem que ser titular em algum jogo. De vez em quando eu acho que o Nenê tem que ser titular em outro. Mas não tem uma coisa de tipo assim, se um é titular, o outro obrigatoriamente tem que ser reserva. Ou o Nenê é titular sempre e o Ganso reserva sempre. Não acho que tem que ser dessa forma. Desde essa última partida, como eu disse, a gente já viu que o Ganso está apto e disponível para ser titular nesse time sem problema nenhum. E no ataque, rapaziada, ter o Iago é algo que parece até um pouco diferente. Mas na última partida também entrou no segundo tempo aí, sendo utilizado como ponta. Vou daí, pelo visto, gostou e vai tentar novamente com ele. Mas nessa provável escalação, ao mesmo tempo que tem esses nomes, tem ali, entre parênteses, o nome do Marcos Paulo. Ou seja, foi aquilo que eu disse. Essa é a provável escalação, mas posso ser que tem alguma mudança. E essa mudança que pode acabar acontecendo, sem dúvidas, é a entrada do Marcos Paulo nesse time. Seja tanto pelo meio campo, no lugar do André, ou seja, no ataque, no lugar do Wellington Silva ou do Iago. O Luiz Henrique, eu acho que, enfim, vai ser titular. Só não sei ainda se será como centroavante ou ponta. Ele, até então, vem rendendo para mim mais pela ponta. Quando foi tentar utilizar ele ali como falso 9, mesma coisa que foi tentada com o Nenê, não deu muito certo. Mas, como vocês sabem, a situação do Marcos Paulo realmente está complicada. A fase não está ajudando. Então, vamos ver aí o Kikuda vai selecionar na martelada final, ali, no momento do jogo, o que ele vai acabar fazendo. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais um pré-jogo. Tamo junto pra caramba. Se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito. Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e também estão na descrição do vídeo. Vou deixar também um link para um sorteio de um PES 2021. 100% de graça para você participar. É só clicar no link que você vai ver ali todas as regras certinhas e tudo mais. No primeiro, tem o link para você baixar o aplicativo do OneFootball. No segundo, o sorteio. E, em terceiro lugar, estão as minhas redes sociais. Se você quiser tudo isso, meu parceiro, eu te amo. E é nóis, rapaziada. Tamo junto pra caramba. Já falei isso aqui, mas estou repetindo. Não deixe de comentar os palpites aí embaixo para você ganhar um salve no próximo. E é nóis.